Parabéns aos vencedores do terceiro sorteio quinzenal da campanha de atualização de dados. Primeiro prémio, Pascoal Agostinho. Segundo prémio, Marcela Singano. Terceiro prémio, Isaías Mochanga. Queres ganhar 25 mil, 50 mil ou mesmo 100 mil meticais quinzenalmente? Atualiza os dados no BCI. Dirige-te também a uma agência BCI mais próxima de ti até 30 de novembro. Leva contigo um documento de identificação como BI ou Passaporte, o teu NUIT e a Declaração de Rendimentos. Quanto mais cedo atualizares os teus dados, mais hipóteses tens em ganhar nos 6 sorteios que ainda serão realizados. Se até 30 de novembro não atualizares os teus dados, o BCI reserva-se ao direito de restringir a movimentação de contas de clientes. Consulta o regulamento do sorteio em www.bci.co.mz ou numa agência do BCI. BCI é daqui.